Nós estamos vivendo num momento novo, não só no Brasil, quanto no mundo. Esse momento requer emissão de poluente zero e mobilidade social. A Volkswagen está empenhada nisso desde o início da nossa história. Agora, nós estamos avançando na mobilidade elétrica com veículos de emissão zero. São ônibus e caminhões desenvolvidos e produzidos aqui no país com emissão zero. Mas o que precisa para viabilizar esse projeto é um apoio, é um incentivo da sociedade, do governo, das empresas, viabilizando a equação do veículo elétrico. Assim, nós vamos progredir. E eu acredito que esse evento do LIDE é um start, é um impulso. É isso que nós temos que fazer, debater, conversar e encontrar caminhos para tornar a mobilidade elétrica viável economicamente.